Está na hora de recebermos a grande Vânia Beliche. Uma só de palmas para ela. Vânia! Olá, Vânia. Oi, Vânia. Antes de irmos ao teu tema, gostava de ir ao nosso tema. Nós hoje estamos a perguntar lá para casa o que é que torna alguém sexy. O que é que para ti torna alguém sexy? O que é que te convém pegarmos por mim? Cara de surpreendida. O que é que torna alguém sexy, Vânia? Eu acho que ser sincero. Ok. Eu acho que se formos sinceros nos com os outros, acho que aí já somos se calhar mais atrativos ou atraentes às outras pessoas. Eu acho que a sinceridade é uma característica que eu acho que fica bem nas pessoas que são sexys. Não só para com os outros, mas também para com nós próprios, é isso? Sim, sim, acho que sim. Porque ser sexy também é muito relativo, não é? Eu acho que há muito... Nós temos muito aquela ideia de querer agradar aos outros. E muitas das vezes acabamos por nos disfarçar e criar uma máscara e não sermos nós. E assim que depois às vezes desconstrói-se, essa imagem desconstrói-se. Isto está difícil, é da Trevoada e do Tempo Mau. Essa máscara às vezes cai e por isso é que muitas das vezes também as coisas não ocorrem bem. Sim. Porque nós, como queremos tanto agradar, acabamos por depois achar, se ele gosta disto, então é isto que eu vou parecer. Exato, exato. E não somos sinceros. E algum dia deixamos de ser, não é? Às vezes até se calhava estava a pessoa a ser ela própria e isso já ia torná-la sexy porque estava a ser tão joína. Sim, exatamente. Eu acho que isso é muito importante, agirmos com naturalidade. Sinceridade é sexy. Às vezes do namoro e das relações, muitas das vezes temos muito essa tendência de fazer aquilo que o outro, que achamos que o outro está à espera e isso às vezes é um erro. Não significa que não o façamos, não tenhamos algum cuidado com aquilo que o outro gosta. Sim, prazer em agradar, mas não mudarmos por isso. Mas há limites. Sim, há limites. Passamos de sexy para sexo. Para sexo. Isto faz-me lembrar os meus primos de três anos que dizem... O que é que é sexy? Estas pessoas estão a fazer sexy. Estão a fazer sexy. Oh, isso é fofinho. Eles dizem que vão fazer sexy. Quando alguém está a dar beijo, estão a fazer sexy. Que crítico. Desculpa, não conto mais histórias. Vamos falar de quê? Vamos falar do orgasmo masculino. Ok, muito bom. Isso é sexy. Porque falamos, também já falamos muitas vezes sobre o nosso orgasmo e ele é muito mais complexo, mas os rapazes têm algumas dificuldades, e os homens, não é? Que eu acho que é importante nós falarmos um bocadinho. Normalmente os homens citam-se com mais facilidade do que nós. Isso é tão mentira. Está bem, está. E agora pegando ali nas vossas aranhas, que eu acho que é importante fazer-nos um bocadinho a fonte, isto se calhar também tem a ver com uma questão evolutiva. Os machos, reparem que só conseguem acasalar quando elas estão disponíveis, quando as fêmeas estão disponíveis, normalmente num período reservado ao acasalamento. Por isso, o que é que eles têm que fazer? Têm que se preparar para lhes agradar, para as seduzir, para depois naquele curto espaço de tempo conseguirem concretizar. Pronto. E aí eles também precisam de estar quase sempre prontos, ativos, para, à mínima possibilidade, conseguirem o objetivo. Portanto há uma natural predisposição por parte dos machos. Pronto. Eu gosto de pensar nisso. E é preciso treinar muito para quando elas estão prontas, é isso? Para estar disponível na altura. Na hora certa. Não vou cantar mais. E às vezes acontece uma coisa muito desagradável que é, tipo, nós estamos, porque acaba por não ser um mito, porque é uma constatação que muitas vezes as mulheres têm menos vontade que os homens, ou não manifestam tão facilmente a sua... Isso é mesmo verdade? Isso não é verdade? Eu acho que os homens... Não é questão que pensem mais em sexo. Não vamos entrar aqui em o que é que eles fazem mais do que as mulheres. Não vamos entrar aqui nestas lutas. Mas eu acho que os homens têm... Se excitam mais facilmente. E pensam mais em sexo, é a minha opinião. Porque eu acho que há muitas coisas no universo feminino que nos afasta de ter sexo. Somos mais complicadas, há mais coisas que tiram à nossa disponibilidade. Tinhas razão, Fanny. Ser sincero é sexo. Porque eu acho que às vezes para os homens isso que estás a dizer está aqui a fazer um certo clique. Porque eu acho que às vezes os homens conseguem separar tudo aquilo que se passa no dia deles, E nós não conseguimos fazer isso. E aí tiveste a chatice no trabalho... Estás boada, gira, bora. E tipo separam. E as mulheres é tipo... E o meu chefe... Estás a fazer o quê? O que é que tu queres agora? Agora não me apetece porque agora não sei quem... Agora estou chateada com a minha amiga. Baralham tudo. E falam sempre... E falam sempre com voz aguda. É, e depois apareceu uma verbulha e apareceu mais um quilo. Exatamente. E temos a depilação por fazer. Tudo, tudo está dentro do mesmo saco. Tão complicado. Enquanto os homens conseguem se calhar separar... Porque as nossas preocupações são como ervas daninhas, no caso das mulheres, não é? Nós há mínima coisinha. Parece que qualquer coisa mina o nosso desejo. O homem não, cá está. Porque eu acho que ele tem uma excitação mais eficaz. Gostei, gostei deste... Eu acho nesse aspecto... Eu acho que tem a ver com o facto de eles terem necessidade de estar prontos quando nós estamos disponíveis. E poderá ter a ver com a questão de evolução. Agora, o que é certo é que eles não estão sempre prontos. E já explicámos aqui que às vezes pode acontecer... Ok, nós vestimos aquela roupa interior sexy e até estamos disponíveis e o que é que acontece é que aquilo não funciona. E coacionamos então, mas costumas ter vontade... Mas sou eu? Mas... Exato. Ou tens sono? Estás cansado? O que é que é isso? Estás doente? Os homens também estão cansados. Os homens também têm dias em que não têm vontade. Agora... Isso não é verdade. Nunca, nunca. Isso não é verdade. Estão todos revoltados. Agora, nós não conseguimos aceitar muito bem o não, a recusa dos homens. Agora, falando aqui um bocadinho da satisfação deles, porque nós achamos que para eles é tudo fácil. Eles ficam com ereção e depois ejaculam e têm orgasmo. E está feito. Pronto. Em primeiro lugar já dissemos aqui algumas vezes que a ejaculação não é sinónimo de orgasmo nos homens, apesar de normalmente estar associada. E também já disse aqui algumas vezes que quando se é inexperiente ou quando ainda se teve pouca experiência sexual, muitas das vezes os rapazes, e por isso é que a contracepção é muito importante, porque às vezes eles dizem assim, não te preocupes, eu não preciso de um preservativo, que eu sei quando estou quase e quando estiver quase eu tiro e fazemos a técnica primitiva de coito e interrompido. Exato. E o que vai acontecer é que muitas das vezes pode acontecer que por inexperiência o homem pensa que ainda não aconteceu, ainda não ejaculou ou ainda não teve um orgasmo, mas já aconteceu. E é por isso é que muitas das vezes as pessoas acabam... Parecem umas gravidezes. Umas gravidezes indesejadas. Também vão perceberem que esse método não é um método, não é? É um bocadinho arcaico. Exatamente. Não é um método nada seguro, mas é um método que ainda infelizmente é muito praticado. E ainda também muito pelos jovens e pelos outros jovens adultos. Agora, o que é que acontece após o orgasmo? Isto é importante explicar que ainda antes da ejaculação, há ali um período que quando nós mulheres conseguimos adiar mais a coisa, os homens têm um período que também, portanto, há uma citação máxima e depois só quando atinge um determinado nível é que se dá o orgasmo, tanto nos homens como nas mulheres. Agora, o que acontece é que depois existe ali um período em que a citação parece que se mantém, parece que estabiliza. Enquanto que nós mulheres conseguimos voltar atrás, reiniciar, o homem tem ali um período que se está quase já não consegue voltar atrás. Por exemplo, imaginem, estamos a fazer amor no quarto, chega alguém, se o homem tiver quase ejacular não há como... aquilo não volta para trás. Não há como parar. Não há como disfarçar, não é? E é isso, chama-se inevitabilidade ejaculatória. Ah, então é isso. É o período em que... A próxima vou dizer esse nome. É evitabilidade. Tipo do género. Em que o homem está na tentativa de controlar, normalmente o que é que ele faz? Pode tentar apertar o pénis na base, que faz com que tente demorar mais tempo, ou até mesmo aqui na zona da glândula, ou na zona abaixo dos testículos, pressionando a zona do períneo, que é aquela zona antes da zona anal, aquele espacinho entre as pernas, que se for pressionado pode fazer com que o orgasmo demore mais tempo, mas o que acontece é que quando ele percebe que vai ejacular, já não há volta a dar. Já não há volta. Normalmente já não dá para adiar mais. Portanto, todas as técnicas para controlar o orgasmo têm que ser antes dessa altura. Exato. E os homens têm que aprender a perceber qual é que é esse período. E isso, a forma melhor de perceberem, é através da masturbação. É a prática. Não é? A prática é a melhor fórmula. A prática. Portanto, ao se masturbarem, os rapazes conseguem treinar quando é que vão parar, quando é que vão recomeçar, para conseguir prolongar mais tempo. Isso é uma desculpa válida se formos apanhados por alguém? Não é, pois não. Estou a treinar para... Normalmente não... Não, deixa eu estar. A tua dúvida não... Quase, quando fazemos essas coisas, devemos nos certificar que estamos sozinhos e que não vamos ser surpreendidos. Ora, mandas um e-mail. Vou mandar um e-mail a Vânia. A Vânia e ela responde. Agora, para nós raparigas, ou para nós mulheres, como é que podemos ter algumas dicas que o homem poderá estar quase? Capinhas, Vânia. Vamos lá. Uma delas é que normalmente o espaço dos testículos dentro do escroto diminui e os testículos sobem, ficam próximos do pênis. E quando estão muito soltos, poderá não haver sinal que vai já haver o orgasmo. Normalmente, há uma subida, diminui o espacinho e os testículos ficam juntos ao pênis. Está bem? Muito bem. Esta diminuição, os mamilos ficam mais rijos. Portanto, há uns sinais que se podem olhar. Vânia, só assim rapidinho, para quem fica com dúvidas ou quem tem alguma questão para ti, o teu e-mail. Finalfeliz.cc.com Muito bem. Vânia, sempre um prazer. Muito obrigada. Vamos ficar à espera de outra visita, pessoal. Nós temos que ir embora. Envie e-mails à Vânia. Ela responde sempre. Para a semana recebemos Ivo Canelas. VolcaniTV, Hard Rock Rising e muito mais. Vamos ser uma grande semana. Grande semana. Beijinhos. Bom fim de semana, pessoal. Tchau.